Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sou o Davis Peixoto e a gente vai fazer um 15Cast hoje sobre a jornada do herói, como a gente consegue transformar a própria vida encarando os medos ali e mudando de vida mesmo. Para esse papo hoje está me acompanhando o Matuto Programador, top voice do LinkedIn, João Gabriel. Também está me acompanhando nesse papo aqui o Jefferson, João Paulo, fala João Paulo, beleza? E também o Ícaro. Enfim, deixa eu contar um pouquinho da minha também aqui. Eu, como eu falei ali, eu sou de São Paulo, da Zona Lost, lá do Itaim Paulista, longe, mas é longe assim. O pessoal fala, não, mas é tipo Itaquera, não é aquela? Não, Itaquera é metade do caminho, cara. Dá ser até Itaquera é metade do caminho só. O pessoal, não, não pode ser, cara. Não tem tudo isso de São Paulo. Tem, tem. Acredita que tem. É o último bairro, né, antes de Itacoaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, aquele processo difícil e tudo mais. Meu primeiro emprego foi de mecânico. Comecei a trabalhar com 15 anos ali, o primeiro emprego foi de mecânico. Eu ganhava 30 reais por semana, isso em 99, 99 e 2000 ali. Aí no outro ano eu estava ganhando 40 reais por semana. Trabalhei dois anos nisso. Aí depois servente de pedreiro, cabista, trabalhei um bom tempo nisso. Não tinha grana para fazer faculdade e eu estava muito indeciso, assim. Nesse momento da minha vida eu estava super indeciso. Eu não sabia se eu ia ter uma banda, se eu ia estudar publicidade, se eu ia estudar medicina ou ser bombeiro, sabe? Tipo, eu estava... Ok. Não sei o que eu vou fazer, né? Alguma coisa eu tenho que fazer. Sempre gostei de computador. Sempre, assim. Desde moleque e tal, desde novo. Mas eu não me via trabalhando na área, saca? Tipo, também não tinha computador em casa. Isso também dificultava bastante. Mas eu não tinha computador em casa e eu não conseguia me imaginar trabalhando com isso. Para mim era um sonho muito longe, assim. Aí depois eu trabalhei de telemarketing. Trabalhei de telemarketing numa empresa de cartão. Trabalhei com a parte de vendas ali. E, enfim. Acho que não cheguei a ficar um ano lá. Mas nessa época, o que eu fiz? Eu estudei. Eu já reinvestia. Desde a época da mecânica. Eu pegava o salariozinho ali. Eu juntava o meu salariozinho e comprava a revista para aprender a fazer manutenção de computador. Entendeu? Tipo, eu tinha... Sonhava quando eu ia comprar um livro, tipo, de 300 reais, assim. Tipo, ia juntando ali para eu poder comprar alguma coisa. Reinvesti em curso de inglês. Então, eu fui reinjetando tudo. Praticamente tudo que eu ganhei, assim. Nos primeiros anos, sei lá. Acho que nos primeiros 10 anos de carreira, eu reinjetei. Em mim mesmo. Na minha carreira. Em melhoria. Eu lembro que eu terminei a escola pública ali, tipo, o ensino fundamental, o ensino médio e tal. Não tinha condição nenhuma de prestar. E também não tinha grana para pagar uma faculdade. Aí, o que eu fiz? Eu também não estava afim de pagar uma faculdade. Aí, eu prestei curso para bolsa em cursinho. Aí, eu consegui um deles lá no Tatuapé. E aí, eu pagava baratinho, assim. Tipo, 200 reais. Na época, eu estava ganhando 340. Então, eu não conseguia pagar com folga, assim. Aí, eu fiz um cursinho extensivo lá. Prestei vestibular para engenharia na USP. Não consegui entrar no primeiro ano. Na primeira tentativa. Aí, depois, trabalhei mais um tanto. Juntei grana. Fiquei em casa. Estudei mais um ano inteiro. Aí, eu consegui. Entrei para fazer engenharia lá. Não me formei. Mas, eu fui até metade do terceiro ano, assim. Parei por causa de grana. Tipo, não tinha grana para continuar. Porque, nesse ano que eu... Assim, eu trabalhei um ano. Fiquei, assim. Só trabalhando. Tipo, eu tentei a primeira vez. Não consegui. Mas, eu passei um ano inteiro, assim. Só trabalhando e juntando dinheiro. Aí, o outro ano, eu só fiquei em casa. Então, eu tinha dinheiro, assim. Para me manter. Cara, eu não comprei uma peça de roupa. Eu não comprei uma cueca, assim. Mas, cara. Passei um ano inteiro. Sem dar custo, assim. Sem gerar custo para os meus pais. E, o dinheiro que eu tinha guardado. Eu usei para... Porque, eu não estava fazendo de novo o cursinho, né? Eu peguei todos os cadernos que eu tinha. Todas as apostilas. Passei a borracha em tudo. Para fazer de novo. Estudar de novo. Para poder prestar vestibular de novo. Só que, eu me inscrevi em vários concursos. Para a prefeitura. Para o estado. Para o metrô. Para um monte de coisa. Para fazer como se fossem simulados, né? Para ir ensaiando para a prova. Então, eu queria, tipo... A parte que me aproveitava ali nos concursos. Era português e matemática. Mas, por incrível que pareça. Eu passei em seis concursos nesse ano. Eu passei em todos. Gabaritei o Enem. Entrei na USP, né? E ganhei mais quatro bolsas de estudo integral. Assim, foi o meu ano mirabilis, assim. Tipo, passei em tudo. Tipo, valeu a pena. O investimento que eu fiz em mim mesmo. De, tipo, cara, ficar ali estudando. E eu não estudava, tipo assim, pilhadamente das sete da manhã às onze da noite. Eu acordava, estudava umas duas, três horas. Me planejei bastante. Mas eu dividia ao longo do dia, entendeu? Eu precisava, tipo, umas duas horas de manhã. Você ia pra fazer alguma coisa, voltava. Aí, tipo, estudava mais um pouco. Você ia fazer outra coisa, voltava. Então, estudava, tipo, sei lá. Duas horas, parava um pouco. Mas duas horas, parava mais um pouco. Mas duas horas, parava mais um pouco. E eu lembro que aí eu passei no concurso da Polícia Federal. Um dos concursos que eu tinha passado também era da Polícia Federal. E aí, quando eu falei, né, tipo, que eu tinha passado na USP, eu fiquei super feliz e tal. Fui contar pro meu pai, meu pai, mas... E daí, né, você vai pro concurso, né? Tipo, assim, você também passou. Eu falei, não, pai, eu vou fazer isso aqui. Cara, mas eu falei que eu ia fazer faculdade. Fiz a faculdade ali. Eu tava indo, então eu tava indo pra uma carreira mais clássica, né? Indo pra engenharia, né? Assim, prestei, fiz o meu caminho ali. Fui pra uma faculdade pública, porque não tinha grana, né, pra eu pagar uma particular. Também não tava com essa disposição de pagar particular. E fui, tipo, pras cabeças ali. Foi super difícil. Engenharia lá na USP, bem difícil mesmo. Conseguia ir bem, relativamente bem lá dentro, tá? Não era entre os melhores alunos, mas também não tava... Tava longe de estar entre os piores. Ali eu comecei a pegar muito frio. Ali eu já sabia programar, só que eu programava por hobby, entendeu? Gente, eu tinha computador e eu programava por hobby, assim. Na minha cabeça, tipo, eu não ia conseguir entrar nesse mercado, saca? Tipo, ainda era uma coisa muito longe da minha realidade. Então eu fazia uma coisa ou outra ali. Aprendi a programar, primeiro com C, depois com PHP e MySQL. Enfim, e eu comecei a pegar alguns freelas lá dentro da própria USP, né? Na empresa Júnior, lá na Poli Júnior. Fazer site e tal. Comecei a fazer alguns trabalhos internos também. E mesmo freelando, não entrava na minha cabeça. Eu ainda tava acreditando na carreira clássica. Assim, eu tive que trancar a falta de grana, assim, total. Tipo, tranquei na metade, assim. O último semestre que eu passei dentro da USP, assim, eu saia de casa, eu pegava o segundo ônibus que passava. Então eu pegava, tipo, ônibus ali, 4h40, por aí. 4h42. Pegava o ônibus e até, tipo, pegava o ônibus, metrô, outro ônibus. Porque a USP fica do outro lado de São Paulo. Pra quem não sabe, tipo, o bairro onde eu morava era em um canto de São Paulo, a USP ficava. Uma vez eu fiz no Google Maps, cara, o trajeto, assim, sabe? No Google Earth. Eu fiz, assim, o trajeto. Dava 88 quilômetros pra ir. Tipo, pra ir da minha casa até a USP dava 88 quilômetros. Então pra eu estar lá às 7h15 eu saia de casa 4h40. E era período integral. E eu passava o dia com uma marmita de arroz, feijão e ovo, assim. Era isso. Essa foi minha realidade por três anos, tá ligado? E saia de um canto, ia pro outro, chegava lá, tal, tipo, 7h15 da manhã. Saia de lá umas 6h30, 7h da noite, às vezes às 8h. Chegava em casa 10h, 10h30 da noite. Dormia e eu no outro dia de novo. Então foi, tipo, um tempão desse jeito. Só que no último semestre, cara, eu tava tão apertado de grana, mas tão apertado de grana, que eu peguei a grade, assim, no meio do primeiro mês. Eu tive que marcar quais dias que eu podia faltar pra ter grana pra ir em dia de prova. Tipo, eu cheguei nesse ponto lá, assim. Aí eu falei, ah, não, beleza, agora deu, falou, terminei o semestre. Eu não vou conseguir passar o próximo. Aí tranquei a matrícula e aí apareceu o emprego rápido. Fui trabalhar num estúdio lá em São Paulo, lá em Santana, lá na Zona Norte. Aí ali foi um salário de 1.200 reais também. Sem carteira, sem nada, sem nada. Mas ok, já dava pra me manter, mais ou menos. E um pouquinho depois que eu comecei a trabalhar lá, aí apareceu... E pra mim era só um quebra galho ainda. Na minha cabeça era só um quebra... Eu já tava trabalhando na área, mas na minha cabeça ainda era um quebra galho. Aí depois apareceu o... Passei num processo na IBM. Aí eu entrei na IBM. Na época eu era moderador de um fórum de jogo do Gran Turismo 4. Verdade, sério, eu era um dos moderadores. Aí tinha um dos caras da comunidade que trabalhava lá. E ele falou, cara, por que você não se candidata? Fazia parte dessa comunidade no Orkut e da comunidade de Lins. Eu era bem forte nessas duas comunidades. Daí ele falou, cara, esse candidato tá lá, tal, o pessoal tá precisando. Ele que me encorajou, o Bruno. Aí me candidatei lá. Passei num processo, foi um processo seletivo longo pra caramba. Levou nove meses, cara. Tipo... É, processo seletivo longo pra caramba. Aí eu entrei lá. Aí eu comecei a trabalhar, trabalhei uns três anos. Lá foi tipo, assim... Aí, ok, salário foi pra três contos. Saiu tipo de 1.200, foi pra três contos. Aí eu falei, beleza, agora eu acho que eu tenho... Já tô com o pé dentro. Ali que foi onde caiu a ficha que eu já tava dentro, tipo, de fato, da área de TI mesmo, tal. E que eu tava fazendo uma carreira ali. Aí eu mudei. A IBM ficou no interior de São Paulo. Aí eu mudei pra lá. Fiquei lá um tempo. Morei lá perto, tal. Morava em Americana. E a IBM ficava em Hortolândia. Aí eu morei uns dois anos, três anos lá. Depois eu voltei pra São Paulo. Fiquei quase um ano em São Paulo. Aí eu vim pro Paraná. Fui pra Foz do Iguaçu. Ficar com a minha tal esposa. Aí eu morei quase um ano lá em Foz do Iguaçu. Trabalhava remoto nessa época. Isso já era 2010. Eu tava com a querem, foi 2010. Eu já trabalhava remoto desde 2007. Desde 2007 na IBM, eu já trabalhava remoto, assim. Já... Não, 2008. O cliente era em Los Angeles, tipo, parte da operação no Brasil, parte da operação na Índia. Então, eu tive esse privilégio de já, tipo, desde essa época, já trabalhar com trabalho remoto, entendeu? Trabalho distribuído, tal. Aí depois eu voltei, saí de lá, entrei no HSBC aqui em Curitiba. Depois do HSBC, aí eu fui pra várias startups. Na loja Ascadeia, Handcars, tal. Já tô na área há bastante tempo. Já vesti vários chapéuzinhos também. Análise de teste, arquiteto, dev sênior, gerente. Então... Trabalhei na Handcars também? Trabalhei na... Eu fui gerente de TI na Handcars. Minha primeira... Meu primeiro trampo de TI foi na Handcars, cara. Ah? Primeiro trampo, né? Então, legal. Eu fui gerente de TI lá em 2015. 2014, 2015. E na minha época, eu aboliu a obrigatoriedade de curso superior. Eu falei, cara, não me importa. A pessoa pode ser uma caixa de lápis de cor, cara. Se ela sobrecoda pra mim, tá valendo. Olha aí, posso ser fruto disso aí, hein, cara. É, eu aboli isso aí lá. Dei, acho que um dos primeiros a dar um passo nessa direção. Eu sempre acreditei muito em educação. Eu acredito muito em competência. Não tanto em titulação, entendeu? Tipo, uma coisa que eu vi, assim, super incomum, sei lá, dentro da IBM. Cara, um puta processo seletivo difícil pra cara. Você entra lá dentro, tem um monte de gente normal, assim. Você fala, cara, ok. Sabe, tipo, não tem nada de super excepcional. Achei que ia encontrar um monte de gêniozinhos lá. Tem muita gente boa, claro. Mas tem muita gente que também, cara, é bem ok, assim, sabe? Não tem nada de super excepcional, não. Tem uma curva de distribuição normal lá. Só tem bastante gente, né? Com 15 mil pessoas, cara, com certeza vai achar uma meia dúzia lá que é gênio pra caramba. Mesma coisa na HSBC. Mesma coisa dentro da USP, entendeu? Mas eu sempre acreditei muito mais na parte de competência do que na parte de titulação. Então, você ter um título é uma coisa, você ser competente é outra. Tem alguma sinalização ali, mas você saber fazer pra mim sempre teve muito mais valor do que... Olha só, eu tenho esse certificado aqui. Beleza, o que você sabe fazer? Ah, eu tenho esse certificado. Cara, tchau. Não me serve pra muita coisa. Agora, olha, eu não tenho certificado, mas eu sei fazer tal coisa. Beleza. Sabe fazer? Sei. Tem vontade de aprender? Tenho. Aprende rápido? Sim. Tá dentro. Ah, mas eu não tenho diploma e tal. Cara, quer trabalhar? Quero. Vem, só vem. Eu acreditei muito nisso, assim. Até porque se eu não tivesse passado por coisas semelhantes, assim, talvez eu não estaria aqui hoje. E hoje eu tô aqui na Keynes Academy, né? Na Keynes Academy, tipo, acho que ainda tem muita dessa discussão. Eu vejo muito valor. Não que eu não veja valor no ensino superior, mas eu acho que rolou uma comoditização, assim. O pessoal inverteu, sabe? Colocou a carroça na frente dos bois. Antigamente, o pessoal entrava, começava a trabalhar em alguma coisa, sei lá, na logística, ou numa empresa como administração, alguma coisa assim. Depois que já tava lá dentro, começando a fazer carreira, já tinha engrenado. Aí a pessoa procurava fazer uma faculdade pra se especializar, ganhar mais skill, ganhar mais habilidade dentro daquela área. Hoje não. Hoje mudou. Hoje o cara faz a faculdade pra ver se aprende uma profissão. Tá encarando a faculdade como um curso profissionalizante. Isso, pra mim, é acentuadamente pior na área de TI. Porque você viu algumas grades, assim, super engessadas, sabe? Tipo, o cara ensinando tecnologia que você fala, cara, mas ninguém usa isso aqui faz quatro anos, velho. Por que que ainda tá nessa grade? Isso aqui não faz sentido. O pessoal sai bem despreparado. Eu, como gerente, né? Tipo, liderei equipes e ajudei a selecionar a gente nos últimos 12 anos, né? Antes de entrar aqui, a gente já tinha passado por isso por 10, 12 anos. E achei... Sempre foi muito complicado. Você pegava o menos pior ali, o que era mais curioso, que sabia fazer algumas coisas, colocava pra dentro e aí sem ensinar algumas coisas de verdade pra pessoa. Tipo, usar GIT, né? Tipo, o Júnior faz lambança pra caramba com o GIT. Por isso que quase não tem vaga pra Júnior. Porque o pessoal, às vezes, faz muita lambança no começo. O primeiro ano, você tá ensinando o cara a trabalhar ainda. O cara já sabe algumas bases técnicas, mas ele não sabe efetivamente trabalhar, entendeu? E aí, depois que o cara ganha alguma competência ali, daí ele vaza e vai pra outro lugar pra... Ou ganhar mais, ou coisa do tipo. Esse é um dos males da área, sim. E o que a gente faz aqui é... Cara, beleza. Não é imprescindível. Eu, pelo menos, acredito nisso. Não é imprescindível pra você entrar na área, entendeu? Você ter uma faculdade, eu não acho que seja imprescindível. Mas, sim, eu vejo o valor. Depois que você tá na área, você aprender, tipo... Cara, eu sempre bato muito nessa técnica também. É finance matemática, entendeu? Tipo, que um curso superior te traz um bom, né? Tipo, a base de cálculo, de álgebra linear, dessas coisas. O que isso te traz, às vezes, vai fazer uma baita diferença depois lá, na parte de inteligência artificial, de machine learning. Enfim, mas tem bastante... É um assunto mais controverso, acho que já até foge um pouco do... Se vocês quiserem debater isso, a gente mete ficha aí, mas... Eu ia até falar alguma coisa sobre isso, porque eu tenho uma visão um pouco ao contrário, né? Eu acho que ela... Eu acho que é dispensável, né? A partir do momento que você também tem a competência, mas eu acho que pro mercado de trabalho, pra uma primeira oportunidade, até pra estágio, você tá na faculdade... Assim, eu não vou falar que eu me arrependi, porque eu fui até o fim. Mas hoje eu não faria uma faculdade de quatro anos, talvez. Uma de dois anos. Mas pra pegar ali uns outros skills e pra ter uma oportunidade no mercado. O mercado ainda é engessado, né? Ainda tem essa visibilidade de quem tá na faculdade tá melhor. E não é bem isso. A gente sabe que não é bem isso. Quem tá dentro de uma faculdade sabe que você tem que ralar em qualquer lugar, você precisa ralar. Ah, se você vai fazendo um curso sozinho, às vezes sozinho é mais difícil, porque você tá ali, às vezes na faculdade ou num curso que você tem companheiros, um incentiva o outro, não vai puxando o outro, né? Agora, por exemplo, as empresas hoje ainda têm esse negócio de, ah, eu vou procurar fulanos da faculdade X. Ah, eu só quero currículo, eu já passei por isso, tá? Eu só quero currículos da faculdade, da USP, da PUC, da Unicamp e tal. Cara, eu só quero currículo de fulano, fulano e fulano. Nomeados assim mesmo. Então, cara, no mercado competitivo desse, eu vejo que você já começar no preparo, eu falo, se eu hoje começo numa faculdade, pelo menos ali no primeiro, segundo ano, eu já consegui um emprego, já tô na área, eu tranco, eu trancaria e ia fazer um outro curso, fazer um curso mais rápido, mais específico, ia buscar continuidade. Eu defendo muito essa parte de educação, né, da graduação, mas como porta de entrada, assim, por quê? Pra estágio, você precisa estar num curso. E muitas, muitas vezes a primeira oportunidade vem no estágio, né, não é, a primeira oportunidade de júnior é muito difícil, é muito difícil. A oportunidade de estágio, eu já acho que ela é um pouco mais, não mais simples, mas você, dependendo do lugar, tem que ter um estágio obrigatório, né. Então, as empresas, elas já estão mais acostumadas e entendem que um estagiário, ele vai entrar ali, pô, eu entrei como estagiário também na primeira empresa, depois eu me destaquei lá e consegui ser efetivado. Mas se eu não estivesse na faculdade, na verdade, eu estava na faculdade e fiz um curso de mainframe, por fora. E aí a empresa, como trabalhava com baixa e alta plataforma, por causa desse curso e por estar na faculdade, eu consegui o estágio. Então eu juntei ali um conhecimento de curso por fora e curiosidade, né, cara. E assim, toquei o barco, né, cara. Falei, olha, é isso, não tem muito o que fazer. Eu falo que a primeira oportunidade é difícil e quando a gente olha que tem muita oportunidade, eu tenho muita oportunidade, mas também tem muita gente se capacitando. E quem se destaca é quem consegue resolver um problema. Por exemplo, se eu estou numa faculdade ou se eu estou num curso e eu consigo passar aí uma prova, eu falo que quando você é testado, provado, né, numa vaga de emprego, se você tem graduação ou se você não tem, o que vai contar ali naquele momento é o seu conhecimento, né, é aquilo que você se esforçou para aprender. Aí, beleza. Cara, se não, muitas empresas, elas nem te chamam, né, se você não tiver ali uma graduação, elas nem te colocam no processo seletivo. E eu já vi disso, tá? Eu já vi, eu já, já vi, já trabalhei. Eu já vi bastante também, eu já vi bastante. Eu trabalhei em empresas, em uma empresa aí que só falava, não, a gente vai, não vai mais considerar currículo, faculdade, graduação, a gente não vai saber disso. Só que as pessoas que eu entrevistava e os currículos que chegavam, era só de gente de Universidade Federal, cara, sabe? Não chegava ninguém, assim. Aí eu falava, pô, vocês estão querendo mudar o mercado, mas aqui dentro não muda, então para vender a imagem vocês vendem aqui dentro. E eu debatia isso com o pessoal de tecnologia lá. Falava, e aqui dentro é outra coisa, né? Então, tipo, eu só vou entrevistar os carinhas legais aí que estudaram, tiveram oportunidade de fazer uma boa faculdade, mas a empresa vendia que contratava a gente com faculdade ou sem faculdade. Aí eu falava, pô, isso aí também é legal, mas tem que vivenciar também, né? Eu vivenciei isso aí. Isso eu posso bater no peito e falar que eu fui um dos caras que foi ali e fez... Porque o que acontecia? O pessoal pegava... Isso aconteceu muito, tá? Lá na Range Cars, desculpa cortar a galera aí, mas lá dentro da Range Cars a gente usava algumas consultorias e aí quando eu ia ver a vaga publicada, tava lá, não, necessário, superior na área, tipo, de ciência da computação ou engenharia de não sei o quê. Falei, cara, por que que isso aqui não? Porque isso aqui é padrão de qualquer vaga da tecnologia. Falei, cara, arranca isso da minha vaga, cara. Arranca isso da minha vaga. Tira-se... O filtro não tava comigo. Em momento algum eu tinha passado essa especificação pra consultoria. Só que eles pegam um template meio requentado ali, só trocam uma coisa ou outra, tal. Aí você olha lá, tá lá, Delphi, Cobol, Javascript, Kafka, tal raio que o par tá lá. Tem nada a ver, cara, eu quero PHP e Symfony aqui, entendeu? Aí, tipo, tem duas coisas e o pessoal tá com uma vaga que é um mastodonte lá. Então, o mercado de tech recruitment também, eu acho que sofre um pouco desse ruído. Mas concordo, eu já vi também empresa que, não, não, aqui é só currículo, só se vier com pedigree. Aqui, se não for de pedigree... Só que esse pessoal tá tomando na cabeça agora, principalmente depois de 2020, assim, eles tão sendo muito canibalizados porque... Ah, beleza. O cara que tá fazendo uns cursinhos por fora aí, que às vezes não fez uma faculdade, muito menos uma de pedigree, sei lá, fez um semestre no máximo ali, o cara já abriu mão de querer ir pra fora do país, mas ele tá programando em React e, sabe, tipo, e Django. E beleza, o cara tá trabalhando pra uma consultoria na Holanda, manja, tipo, ganha dinheiro. Isso tá rolando muito hoje e o pessoal aqui tá suando, tipo, a camisa, as startups hoje aqui no Brasil, tão suando a camisa porque, pô, a gente tá perdendo um monte de programador bom pra fora, entendeu? Então, isso também tá... É um movimento que eu vejo acontecendo mais. Porque aí lá fora, cara, o pessoal, ah, você tem graduação, eu não vou te importar de qualquer forma, eu só quero que você resolva o meu problema. Você resolve o meu problema, eu pago você. Aí vice-versa. Então, eu acho que até essa pressão externa tá ajudando a moldar um pouco o mercado, mas eu concordo que ainda tem bastante, tipo, não é uma mudança que já aconteceu, né? Tipo, lá, ainda tá acontecendo, tá começando a acontecer. Tá começando a acontecer. Tá começando, é, tá começando. Tá, assim, gatinhando ainda, mas já tem, já tem espaço pra isso. E eu concordo, a primeira vaga é a mais difícil, sempre vai ser a mais difícil. Depois que você tá dentro da área, você começa a fazer networks, começa a conhecer gente e tal, às vezes tem um tech leader, você começa o gerente do outro, é um amigo que te indica que vai pra outra empresa e tal, aí beleza, já foi. Quando você viu, já passou cinco anos, você já tá, já triplicou o salário, já tá feliz. Tava com os cabelos brancos, rugas. Eu acho que só, só aí, dois pontos aí, meio que unindo aí o que vocês dois falaram, eu sinto bastante isso ali na hora de contratar. Primeiro é a questão que antigamente a gente não tinha, né, empresas, né, no modelo da Kenzie aí, né, que formavam profissionais e não, não são uma faculdade, né, então eu acho que esse modelo não existia. Então tem essa, realmente, essa questão de mudar essa cultura, né, em muitas empresas aí. Mas uma dificuldade que eu sinto, que eu não sei se vocês passam por isso, né, e acontece aqui comigo, é que também acontece o contrário, né, muito profissional que chega pra vaga de pleno, pra vaga de sênior e chega lá o cara, você coloca uma hard skill básica, um crude, algo assim e o cara não faz, né. Então eu acho que o problema também do nosso mercado é que como ele tá num boom aí, né, tá em crescimento e tal, tem gente que, pô, eu entendo que o autodidata ali tem que ser valorizado e tudo mais. Eu só acho que tem gente chegando no mercado sem a base, né, porque eu não quero um cara que saiba 50 linguagens de programação, eu quero um cara que saiba pegar uma linguagem de programação, saber a lógica, estudar aquela linguagem de programação e resolver o problema, é isso que eu quero, né. E tá chegando um pessoal que não tem essa base, ah, o cara não sabe o que é um diagrama de banco de dados, o cara não sabe a base, o mínimo de um banco de dados, não sabe o que é um índex, não sabe fazer um crude e o cara tá se candidatando à vaga de pleno, de sênior, então é, e isso eu acho um pouquinho, um pouquinho complicado e daí eu não sei se quando a gente tira, né, a exigência de um, eu acho que não seria necessariamente uma faculdade, né, mas um curso, alguma coisa, se você tira essa necessidade, você acaba às vezes correndo esse risco aí que eu mesmo exigindo às vezes ali, cursando, né, uma faculdade, alguma coisa, tenho me deparado com isso. Eu não sei se é uma coisa pontual que acontece na nossa empresa, mas é uma situação que eu acho muito estranha, né, a pessoa chegar, assim, pra uma vaga dessa, se candidatar pra uma vaga dessa. Eu acho que o problema tá um passo além, João Paulo, mas eu acho que o pessoal tá com uma base cada vez mais erodida, entendeu? Tá faltando base geral, assim, tipo, o pessoal tá pecando em leitura e interpretação de texto, em saber fazer pergunta, entendeu? Tipo, eu acho que os mais... Interpretação de texto. É, cara, tipo assim, interpretação de texto, saber... E mais, né, mais. Cara, eu já vi coisas, assim, meio horripilantes, tá ligado? Tipo, e cara, sei lá, teve cara chegando aqui na Keynes e tal, tipo, falando, cara, tô com um problema parecido com o teu, tipo, ó, tem... A gente conversando com empresa, eu converso com CTOs, com gerentes e tal, pra saber como é que tá o mercado, a situação, né, a gente tem que ficar de olho aqui no currículo e tal, pra poder, né, tipo, direcionar também. E, cara, eu vi histórias de gente falando, não, tá chegando gente aqui com pretensão de 18 pontos, o cara não sabe fazer uma regra de 3, velho. Tipo, você fala, caralho, é pesado, você entendeu? Tipo, o cara não sabe fazer, tipo, perguntas, assim, o cara assumiu, preencheu com toda a criatividade dele, mas não foi capaz de fazer uma pergunta aqui, de tirar uma dúvida ou de entender conceitos básicos, tipo, de interpretar coisa. Outro cara que eu ouvi, assim, foi... Então, isso, assim, tá acontecendo mesmo, o mercado tá super inflado, tá super, tipo, estranho, mas, de fato, saber resolver o problema, então, assim, competência é um ponto primordial, não dá pra abrir mão disso, né. Falei que, tipo, cara, e isso tem valor, assim, eu não acho que titulação ou só porque é 15 e tal, mas a gente força muito aqui, justamente essa questão da competência, o saber trabalhar, a gente aproxima desse ambiente mais mundo real, né. A gente não forma sêniores aqui, a gente forma juniors, mas é aquela galera que vai chegar e vai conseguir entender o que a equipe tá falando, que vai conseguir fazer, direcionar algumas perguntas mais interessantes, entendeu? Que pra mim é... Isso é interessante demais, cara. Esse modelo é legal. Esse modelo é... Eu fiquei bem interessado também nele lá, eu acho que é diferenciado mesmo, essa ideia. Isso. Eu falo pra galera, logo, assim, tipo, primeira semana de aula aqui, pra toda turma que começa, você falou, cara, o objetivo da equipe da Kenzie não é fazer você tirar um certificado, entendeu? Não é te dar aulinha. É formar uma... Eu falo, eu instruí toda a equipe aqui, eu que formei toda a equipe de ensino, foi o funcionário número um, não sou sócio, tá, da Kenzie, só pra deixar claro, mas eu fui a primeira pessoa contratada aqui, ajudei a formar todo o resto, tipo, pra trazer a metodologia americana pra cá, contratar a gente aqui, treinar a gente aqui, junto com o pessoal de fora e tal, ajudar a revisar currículo. Então, participei ativamente de todo esse processo, fui instrutor do primeiro módulo, né, tipo, ainda, de vez em quando, duas caras lá. Agora eu tô na posição de head de ensino, mas eu falo, cara, a Kenzie, tipo, o aluno que sai da Kenzie, tipo, depois de um ano aqui, ele tem que ser o júnior que eu gostaria de contratar, entendeu? O que a gente mira em formar aqui é o júnior que eu gostaria que, tipo, chegando sabendo fazer perguntas, sabendo o que é Scrum, usar um Git, entendeu? Tipo, às vezes o pessoal foca muito, ah, quero aprender aqui os comandos do React, ou simular uma, ser capaz de replicar uma interface, beleza. Mas falta, às vezes, o, tipo, cara, o saber perguntar, o saber aprender, o saber como chegar, entendeu? Entender o que a equipe tá falando. Isso falta muito no mercado. Eu tento, a gente tenta aqui atalhar esse caminho, tá? Sei lá, depois até, cara, você quer se aprimorar nas skills? Porque aqui é um ponto de entrada, não é um ponto de saída, entende? Aqui é pra colocar a galera, começar a colocar a galera no mercado. Depois, tipo, não tem limite pra onde a pessoa vai se especializar. Curso de mainframe, curso de SQL, de NoSQL, de Big Data, IA, entendeu? Tipo, cara, o céu é o limite, o canal vai fazer sua carreira daqui pra frente. A gente vai pra gestão, a gente vai pra design, a gente vai pra UX. Então, aqui é um ponto, tipo, pra dar um chão comum pra galera se alavancar, entendeu? Mas essa base, essa base de saber perguntar, eu acho que falta muito, assim, sabe? E uma das coisas que a gente falou aqui, que eu vi aqui dentro, entendeu? Tipo, assim, tem muita gente em transição de carreira que vem pra cá. Tipo, sei lá, já foi jornalista, quer trocar de carreira. Advogado, quer trocar de carreira. Enfermeiro, quer trocar de carreira. E aí, tá vendo que tá difícil e tal, e vem pra área de TI. Cara, cara formado, assim, tipo, esse tipo de coisa me assusta, pessoalmente. O cara formado em enfermagem e não sabe fazer regras de três, entendeu? Eu falo, cara, como que esse cara vai medicar alguém, velho? Como que ele tem um corém? Eu ia tentar pegar esse ponto aí que você tava falando, que o João Gabriel falou, o Paulo falou que essas, básico, da regra de três, toda a estrutura, quando eu saí ali do ensino médio, né? Estudei em escola pública, muito fraco, cara, muito fraco. Eu fui aprender realmente esse tipo de coisa lá na faculdade, na faculdade do turismo, que me deu uma grande base ali pra fazer essas coisas, pra quando eu cheguei ali na faculdade de análise de desenvolvimento de sistemas, no tecnólogo, eu já, eu tinha essa base bem estruturada pra fazer esse tipo de coisa. Aí, igual você falou, o cara já tá trocando diário e não sabe fazer isso, é bem estranho mesmo. Tá se aplicando pra uma vaga e não sabe fazer esse tipo de coisa, eu acho que até vem do cerne da pessoa esse tipo de situação aí, que não faz nem sentido. Eu acho que é pra se estruturar muito bem antes de começar. Sim, mas eu vejo que assim, o volume de gente que chega aqui não tem nem essa base, porque pra mim o problema dessa pessoa, não é que ela não sabe a parte de TI, pra mim o problema dessa pessoa ficou lá na quinta série, entendeu? E a gente acaba desligando a gente, assim, tem gente que às vezes entra e tal, a gente tá melhorando, claro, a gente sempre melhora o nosso processo de admissões, mas assim, fala, cara, beleza, o problema da pessoa não tá que ela não vai conseguir aprender TI, o problema tá que ela parou de aprender lá por volta da quinta, sexta série, cara, ela tem que voltar lá e retrabalhar tudo isso, bicho, entendeu? Não tem como um cara desse ser desenvolvedor do mesmo jeito que não tem como ele ser, tipo, enfermeiro ou, sei lá, piloto de avião. O que o cara quiser fazer, ele tá com um problema sério pra carreira dele, pra vida dele. Entendeu? Isso eu vejo que, tipo, tem bastante, assim, no mercado. O mercado de educação, principalmente na base, tá bem comprometido. Mas, enfim, ainda tem espaço, ainda tem gente, não é o fim do mundo, mas eu vejo que o, eu acho que o problema tá um pouco mais embaixo, sabe? Desses desvios de mercado aí. Tem amigo meu que acredita que a Terra é plana, então, eu imagino que, e é os caras que saíram da mesma escola que eu, assim, cara. Poxa vida, é triste. No meu caso, assim, tipo, eu tenho três anos que eu tô na área de desenvolvimento, né? Trabalhando com TI. Hoje eu trabalho no Chaves na Mão, não sei se vocês já ouviram falar, é um portal de anúncios de imóveis e veículos. Então, meu primeiro estágio foi lá. Eu comecei lá, aí como que eu entrei lá, né? Tipo, cara, não tinha experiência, não tinha nada. A única coisa que eu tinha era meu TCC pronto e conhecimento acadêmico. E, tipo, eu sempre fui um cara curioso e com vontade de aprender. Tipo, eu sempre quis evoluir. Aí eu vi o anúncio no Facebook, só que antes disso eu já tinha feito os estágios e tal, só que nada, não era nada de TI. E mandei, mandei o currículo, falei, ó, me chamou Jefferson, não sei nada, nunca trabalhei com TI, mas tenho isso, isso, isso e quero aprender. Daí o Evandro, que foi o cara que me indicou aqui pra entrevista aqui, né? Pra esse podcast, pegou e me chamou. E quis me conhecer e tal, né? Conversando com ele, pá. Levei meu TCC na bolsa, puxei, mostrei pra ele meu TCC. Daí falei, cara, é isso, quero aprender e vamos lá. Então, tipo, eu também estudei a vida inteira em escola pública e, realmente, a base é muito baixa. Mas, tipo, eu acho que vai muito da pessoa querer evoluir, sabe? Tipo, claro, tem pessoas e pessoas, situações e situações, né? Mas, se a gente não correr por nós, quem que vai, né? Tipo, daí tô lá até hoje, daí fui estagiário, sempre perguntando, igual o Davis falou, tipo, tanto que na época que eu entrei lá, a equipe era pequena. Aí eu, como estagiário, já, tipo, aprendi um monte de coisa, daí já virei júnior, aí hoje sou pleno. E, tipo, tem pessoas para motivá-la, né? Porque, tipo, tem muita gente que tá ali no meio do caminho, tá correndo, mas... Putz, tô me esforçando, me esforçando, me esforçando e não vem. Então, tipo, hoje eu posso dizer, tipo, que... Cara, demorou pra vir, mas, tipo, veio, tá ligado? Tipo, hoje eu posso dizer que minha vida virou, sabe? Não tá lá em cima onde eu quero chegar ainda, mas já mudou muito. A gente colocou num rumo novo, né, cara? Isso acho que é importante. Mais algum complemento aí, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta pra dar uma movimentada aqui. Mas, de fato, cara, eu vejo que o mercado, ele tá muito descompensado, né? O ano passado ainda deu uma acelerada nisso. O ano passado a coisa ficou... O ano passado o pessoal descobriu o Brasil, né, cara? Eu vi umas coisas bem loucas, assim, acontecendo. Consultoria abrindo, sei lá, Florianópolis ou BH ou Rio ali, tipo, pra contratar programador brasileiro pagando em dólar. Mas é aquilo, os caras pagam um salário... Cara, salário mínimo nos Estados Unidos, salário de chapeiro de McDonald's lá, né? Tipo, é dois mil dólares. Cara, dez pau aqui, velho. Tipo, não dá pra competir com isso. Essa concorrência aí, ela tá bem desleal aí, né? Com a gente aqui. Tá dura. Eu tenho sentido bastante dificuldade, né? A gente perdeu, inclusive, alguns colaboradores bons aí que a gente tinha e tal. E o que a gente tá fazendo aqui na empresa, né? Eu acho que daí muda um pouco aí, né, o viés aí. Mas o que a gente tem tentado fazer muito é melhorias, né? Não tem a questão financeira, mas também trazer o pessoal pra próximo do time, participar de metas, fazer essa parte mais pessoal, né? Então, uma coisa que lá na Leme a gente tá focando muito é esse pessoal. Ah, o cara entender pra onde a empresa quer ir, ver os números da empresa, ver onde a gente acerta. Quando a gente acerta participar junto, ter um variável em cima disso, eu acho que esse tipo de ação ajuda. Porque, às vezes, também a gente sente isso. Eu tive experiência com pessoas que estavam trabalhando em empresas maiores, ganhando mais, mas o cara falou, porra, meu, eu fico o dia inteiro home office, ninguém fala comigo, às vezes demora dois, três dias pro meu líder me responder, né? Então, o problema lá do cara não era o salário. O problema do cara falou, pô, eu não tenho comunicação, né? Então, esse tipo de coisa a gente tá tentando manter sempre no nosso radar, tentando sempre melhorar, porque eu acho que, realmente, competir com o salário de fora do país é bem complicado, né? Então, a gente tem que, às vezes, de repente, criar umas estratégias aí pra conseguir reter o time, pro time abraçar a ideia também das empresas. Questão do salário aí, cara, vocês de São Paulo também são injustos com o resto do Brasil, só pra avisar. Eu tô em Curitiba, só pra avisar, tá? Eu tô em Curitiba também, eu também sou de Curitiba. Eu sou de Curitiba, mas trabalho em São Paulo, cara. Também tô em Curitiba. Deixa eu perguntar aqui uma, acho que uma pergunta, não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa, João Gabriel, João Paulo, Tassusse. Tranquilo, Tassusse. Então, uma das coisas que eu, acho que assim, só pra encerrar, quais foram as maiores recompensas que a gente teve nessa área, sabe? Tipo, ter tomado essas decisões, ter trilhado essa jornada, pra mim, pelo menos, além da satisfação pessoal, porque é uma área que eu sou apaixonado, eu gosto mesmo de trabalhar nessa área. Eu sou um profissional realizado, né? Acho que é muito bom quando a gente pode falar isso. Mas, além disso, acho que, cara, o ano passado foi um ano super difícil pra mim, assim, pessoalmente, assim, pessoas muito próximas tiveram muitos problemas, assim, eu tive como, né, não fiquei rico até hoje, mas eu consegui, tipo, socorrer, sabe? Tipo, não deixar ninguém passar uma super necessidade ou coisa do tipo, consegui socorrer muita gente, assim, no ano passado, cara, no ano passado desse ano. Tipo, eu consegui auxiliar muita gente, assim, tipo, sei lá, tô falando aí bastante gente mesmo, entendeu? Então, eu sou casado, tenho três filhos, e consegui ajudar mais gente ainda, assim, tipo, caramba, velho, tipo, aquilo, você dá aquele salto de fé. E o ano passado foi o ano que eu consegui bater, assim, no peito e falar, cara, eu tomei a decisão certa lá atrás, entendeu? Foi onde eu vi que, realmente, tipo, de fato, tinha, tipo, tomado a melhor decisão que eu podia ter tomado, assim. Eu senti que eu fiz a diferença na vida de muita gente. Isso, pra mim, foi a maior recompensa que eu podia ter recebido, assim. E ainda assim, acordar, tipo, sei lá, nove e meia da manhã no domingo, sabe? Tipo, sem pressa, tipo, puta, velho, foi... Foi exatamente isso, tipo, acordei tarde, assim, no domingo, tipo, descansei, falei, cara, putz, tô acordando tarde, não tô com nenhuma super pressão em cima de mim, e tô conseguindo ajudar a gente pra caralho. Ali foi um momento de realização pessoa muito forte, assim, pra mim. Eu acho que eu também tenho essa sensação de ter acertado. Hoje, assim, a compensação financeira, por exemplo, cara, morei em situações bem difíceis. Hoje eu moro num bairro de classe média, minha casa, né, minha família, minha esposa e meus dois filhos. Os filhos estudam em escola particular. Também consegui ajudar e ajudo muita gente da minha família, né, então, por exemplo, dos meus irmãos. Esse ano foi um ano difícil também, que eu perdi um irmão pra Covid, um irmão um ano mais novo do que eu. E foi um ano bem difícil, né, foi um ano, esse ano de 2021, foi um ano que começou bem difícil, eu perdi meu irmão lá em fevereiro. Mas eu consegui dar uma base pra minha família também, né, então eu tenho irmãos que trabalham aí com Uber, né, então passaram uma dificuldade nessa pandemia também, com corrida e tal. Eu consegui manter, assim, todo mundo sem perrengue também, né, então eu, tipo, preciso de uma ajuda, não precisa falar muita coisa, eu sempre pergunto, precisa de alguma coisa, tá precisando? Pode me falar que não tem erro aqui, não. A gente é família, a gente é irmão, outras pessoas também próximas, se eu consigo ajudar. Assim, trazendo isso, eu acho que a satisfação pessoal, hoje eu tô conseguindo ajudar outras pessoas, também contando um pouco da minha história, incentivando outras pessoas também a vir pra esse caminho, mas eu acho que a realização financeira, assim, realmente também, eu me sinto, eu também não fiquei rico, ainda não sou rico, comecei a, eu comecei realmente a ganhar algum dinheiro de um ano e meio pra cá, né, depois que eu resolvi trocar algumas situações, aí eu comecei a ganhar algum dinheiro, mudei também cargo, então saí um pouco da área técnica, fui um pouco pra área gerencial, e aí as coisas começaram a melhorar, né, mas eu acho que isso tem tudo a ver com as decisões que eu tomei lá atrás, né, então hoje dá essa base, dá esse suporte aí pra mim e pra minha família, eu acho que o caminho é, daqui em diante é só alegria, não digo só alegria, mas é um caminho que, se hoje der uma dor de barriga, eu consigo ficar uns dias tranquilo, tranquilo, justamente desse jeito, sem acordar, sem pensar assim, pô, as contas vão atrasar tudo, e a gente tá numa área que a gente sabe que aconteceu uma coisa muito chata pra gente conseguir ficar desempregado, né, então eu acho que nesse termo aí é muito precioso. Vou pegar esse gancho aí do João Gabriel, que ele falou que é difícil de ficar desempregado, porque quando eu saí de um, eu saí da Handcars e não fiquei desempregado, indicação pra tudo quanto é lado, e depois teve um, eu fiquei, eu fiz uns frilas, cara, eu tinha guardado uma grana, eu falei, puxa, eu vou guardar, vou pegar essa grana e vou ficar só estudando, porque eu achava que precisava terminar aí a pós e dar uma acelerada nas matérias que tinham ficado pra trás, e eu simplesmente não consegui, cara, os caras vieram pra trás de mim, vieram LinkedIn bombando, e é um negócio, igual o João falou, a gente não fica desempregado, diferente do que eu passei lá atrás, de ficar sete, oito meses entregando currículo na porta de empresa, eu não, eu queria ficar esses quatro meses aí, cinco meses tranquilo, e não deu, não deu porque vieram atrás, e isso é, não, eu não tô reclamando de jeito nenhum disso aí, é uma bênção, poder trabalhar com o que você gosta, e ter emprego suficiente pra você ficar tranquilo, igual o João Gabriel falou, saber, dormir hoje, e saber que amanhã você vai estar empregado, mesmo que aconteça qualquer, qualquer coisa horrível que possa acontecer, é, é muito confortante, é muito, muito legal, é muito bom mesmo. Aproveitando que o Ícaro falou, eu lembrei de uma época, na época do quartel, que eu não tava conseguindo arrumar emprego, eu tinha uma bicicletinha, uma barra forte, aí saia que eu moro no SIC, hoje eu tô morando no Campo de Santana, eu morava no SIC ali, e saia andando naquela rua inteira lá, tipo, todas as empresas entregando currículo, entregando currículo, entregando currículo, cara, nem tô procurando nada, tipo, muito carente, tipo, não é que, não é que falta gente, cara, eu vejo lá no meu serviço lá, vai bastante gente fazer entrevista, e tipo, a empresa tá precisando, mas falta gente, eu não digo com competência, às vezes, falta gente com vontade de aprender, com curiosidade, sabe, então, tipo, só pegando o gancho, antes de você falando de entregar currículo, achei caramba. Falando ali dos frutos, eu achei que gostei bastante dessa pergunta aí, Babes, porque, acho que tem certas coisas que realmente dão satisfação, né, claro, o dinheiro é algo importante, eu não acredito nessa história de, ah, dinheiro não traz felicidade, eu acho que dinheiro ajuda sim, né, porque todo mundo quer ter uma vida estável, não é a questão de ficar rico, né, a questão realmente de você ter um conforto, né, e ajudar também a família a ter um conforto, né, identifiquei bastante aí com o que o Davis e o João falaram, né, eu também, graças à área de TI, né, consegui comprar minha casa, consegui ajudar a minha família muito, né, familiares da área de turismo, que, pô, essa pandemia quebrou totalmente, né, pessoas que a gente vê, né, que não é falta de esforço, né, realmente a situação levou elas a não ter, né, a renda ali e tal. Uma coisa que me trouxe bastante satisfação, assim, que é um pouco diferente, assim, é que a gente fez, eu fiz um projeto, né, voluntário, foi no começo de, não, foi no final de 2019, né, que é pra ensinar crianças carentes, né, era um curso de web design, né, então ensinar ali o basicão da lógica de programação, um pouquinho de PHP, ensinar ali e fazer um site no final, e a gente fez lá em Pinhais, né, num bairro lá, fizemos uma parceria com a prefeitura de Pinhais, e num bairro carente lá que tem, e a gente conseguiu, né, formar, acho que, nove crianças, né, crianças e adolescentes e tal, e a gente contratou dois deles, né, um foi pra área de TI mesmo, trabalha até hoje com a gente, e o outro, e a outra foi uma menina que foi pra área financeira, né, que surgiu uma oportunidade, ela tava também até hoje lá com a gente na empresa, então isso foi uma questão diferente, assim, que me trouxe realmente uma satisfação, porque é legal quando você ensina, você contribui de alguma, de alguma forma pra comunidade, e uma coisa que às vezes é um pouco besteira, mas que a área de TI me proporcionou, como a gente trabalha nessa área de investigação patrimonial, né, muito com banco, em escritórios de advocacia, me surgiu a oportunidade de ir pra São Paulo, né, ir pra São Paulo, visitar cliente, estar dentro de um Itaú da vida, de um safra da vida, é uma coisa que, tipo, eu não me vi acontecendo, e depois foi acontecendo, chegou uma hora que eu já tava indo sozinho, e realmente traz uma satisfação, porque daí você conhece pessoas diferentes, pessoas de alta performance, de outras áreas, né, muitas vezes, e você tá lá pra ajudar o cara a resolver o problema dele, né, então, eu acho que isso aí é um tipo de fruto, é um tipo de satisfação, que, que é diferente, e que eu, eu dou valor, dou bastante valor nisso também. Boa, só pra explicar, o Pinhais fica na Grande Curitiba, tá, fica na região metropolitana de Curitiba, só lembrando que o podcast é pro Brasil inteiro, e de fato, cara, esse sabor de poder transformar vidas, ou de, tipo, transformar bastante a tua realidade, é uma coisa muito legal. Também tive a oportunidade de viajar bastante, não bastante, mas eu fui pros Estados Unidos, né, tipo, trabalhando, também foi, foi uma, foi uma coisa legal, mas o lugar que eu mais viajei, foi quando eu era cabista, eu instalava segurança em banco, instalava sensor císmico dentro de cofre, então, tipo, eu fui em praticamente todas as capitais do Nordeste, assim, só curiosidade, é legal mesmo, cara. O meu sogro tem, meu sogro, alguns parentes tem coisa de turismo também lá em Foz, então, Foz do Iguaçu, então eu sei bem o, o quão impactada a galera foi, assim, isso acompanha mais de perto, assim, essa realidade, foi, foi bem duro. Toquei, pessoal, obrigado pelo papo, Jefferson, João Gabriel, Ícaro e João Paulo, muito obrigado mesmo pela presença, pelo tempo, a disponibilidade de vir aqui, bater esse papo, eu acho que foi super legal, é gostoso, é mais bate-papo mesmo, né, tipo, a gente conversar aqui, trocar uma ideia. Bem legal. Obrigado por terem vindo. Legal, pessoal, prazer aí conhecer todo mundo, depois mandem o contato de vocês lá no grupo, pra gente se adicionar aí, se conhecer. É, deixa eu começar aqui, esse aí, foi bem legal, porque quando eu entrei na faculdade, eu nunca tinha visto nada, cara, de programação, e todo mundo tava muito na minha frente, todo mundo tava muito, muito, muito na minha frente, e, cara, o negócio é ralar, bicho, chegar em casa depois da faculdade e estudar mais, porque senão você não pega como que é a coisa, como funciona, e ralação, ralação mesmo, estudar muito, muito, ler o máximo que puder, o livro legal ali, codificador limpo, código limpo, esses livros aí são, sei lá, meio que bíblia aí, pra começar o troço, e estudar muito, cara, estudar muito mesmo, porque só a faculdade não dá. Cara, e outra coisa também é, igual, acho que a maioria do pessoal falou, tipo, sempre teve os perrengues, né, sempre, às vezes, parece que tá muito difícil, e a gente quer desistir, quer desistir, você vai investindo tempo, vai investindo dinheiro, e nunca vem, cara, pra uns é mais rápido, pra outros vem, um pouco mais demorado, tipo, eu não acreditava nisso, sabe, tipo, e hoje eu tô numa fase da minha vida, que agora eu tô começando a colher, o que eu plantei lá em, 2015, sabe, tipo, então, cara, é, foco, constância, né. Hashtag estudar vale a pena, e a parada é a seguinte, cara, estudem, estudem, porque não tem outro jeito de você, dar um passo pra frente, se não for através do estudo. Ah, a gente tem três oportunidades de ser rico na vida, nascer, casar e herdar. Se a gente já, já, já perdeu essas oportunidades, a gente vai ter que ralar, vai ter que estudar e vai ter que correr atrás disso, né, então eu perdi essas oportunidades, não nasci rico, não herdei e não casei, né, então, cara, tive que ralar pra correr e conseguir as coisas que eu tenho hoje em dia. E é assim, cara, ninguém, ninguém dá nada de graça, não existe almoço grátis, às vezes a gente precisa se desdobrar, pra conseguir aquilo que a gente quer e ter uma tranquilidade mais na frente. A gente precisa dar um gás, precisa dar aquele gás, enquanto a gente é novo, porque depois as coisas ficam mais tranquilas. Estudem, sempre, estudem. Não importa o modelo, importa é como você adquire esse conhecimento, e como você passa esse conhecimento em diante, pra que as pessoas entendam o que você realmente conhece, tem conhecimento, porque não é visto, não é lembrado, né, não adianta você ter um conhecimento muito grande e ninguém saber que você sabe aquilo e que pode ajudar a resolver problema, beleza? Legal, acho que o pessoal aí já resumiu bem, mas eu acho que esse podcast aí, ele foi interessante, né, gostei muito de conhecer a história aí de todo mundo, mas ficou bem claro é isso, né, não importa, acho que a área que você é, né, se você estiver disposto a se dedicar, a estudar bastante, e a persistir, realmente essa área de TI, né, essa área de desenvolvimento, é uma área muito boa, né, tem muitas oportunidades, e eu acho que é mais a questão da pessoa realmente estar ali disposta, né, não é fácil, depende de estudo, mas eu acho que pra qualquer um que esteja disposto a se dedicar, independente da área que tá vindo, eu acho que esse podcast mostrou bem isso, né, cada um de um trabalho diferente, áreas diferentes, tem condição de conseguir, né, e progredir na área, né, então é isso aí, pessoal, valeu. Isso aí. Pessoal, tenham paciência, tá, acho que eu, a carreira de TI, ela é muito mais sobre, como você, não é sobre você ser inteligente, ou você ter um dom, alguma coisa do tipo, é, eu acho que, sei lá, eu pelo menos, eu não tenho muito esse dom, não, eu sempre fui, só é mais teimoso, sabe, tipo, do que, não, peraí, se alguém aprendeu isso aqui, eu também vou conseguir aprender, pode ser daqui a cinco minutos, pode ser daqui a cinco meses, mas uma hora eu vou aprender isso aqui, e queimar pestana, e se compara com você mesmo, trilhinha de pão por trilhinha de pão, tem que ter paciência, é ponto a ponto, estudar vale a pena, né, hashtag ali, estudar vale a pena, mas tem que ter paciência, e perseverar, acho que o pessoal resumiu bem isso aqui, todo mundo que tá aqui é prova disso, todo mundo que tá nesse episódio aqui hoje, é prova disso, todo mundo foi mais teimoso, do que as desculpas que estavam fáceis ali à frente, sabe, e todo mundo conseguiu transformar a realidade, colher frutos assim, tipo, depois de bastante trabalho, não foi pouco trabalho, eu acredito, tipo, que todo mundo aqui trabalhou muito, estudou muito, ralou muito, mas todo mundo que tá aqui, tá provando pra vocês que vale a pena, então que isso dá pra transformar vidas mesmo, é isso, obrigado pessoal. Falei, obrigado, tchau, tchau gente, falou, falou, estudar vale a pena. tchau, 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 tchau,